A chamada primavera árabe, saudada pelo Ocidente como uma onda libertadora, pode se transformar num longo e sombrio inverno com os últimos acontecimentos e atentados. Direto de Berlim, na Alemanha, o comentarista internacional do seu jornal, Flávio Aguiar, faz uma análise da situação. A mesma mídia que meses ou até mesmo semanas atrás falava, um tom até entusiasmado, da primavera árabe, agora fala da possibilidade de um inverno árabe. Essa mudança veio depois dos acontecimentos da semana passada, quando dezenas de embaixadas, instituições diplomáticas pelo mundo inteiro, particularmente nos países árabes, dos países ocidentais, foram atacadas por multidões e até grupos armados, como aconteceu em Benghazi, na Líbia, onde o próprio embaixador americano foi assassinado junto com mais três compatriotas e até mesmo alguns policiais líbios, menos comentados, que defendiam os norte-americanos. A maioria dos comentários se prendem ao propalado filme insultando o profeta Maomé numa atitude desrespeitosa em relação à religião muçulmana. Mas existem outros comentários que levantam outros aspectos. Por exemplo, existe uma espécie de ódio incrustado nesta região devido à atitude multissecular de intervenção das potências ocidentais na região e sempre do lado mais conservador, mais reacionário possível, até recentemente. Não faz muito tempo, por exemplo, que no Egito o ditador Mubarak era considerado um estadista importante, alguém que pertencia ao mundo da democracia em escala mundial. Na Líbia também houve problemas que vêm da intervenção, inclusive, dos países ocidentais para derrubar o ditador Muammar Gaddafi. Nessa derrubada, as potências ocidentais injetaram na Líbia uma quantidade incrível de armas da mais variada espécie que hoje estão dispersas pelo território. Os números indicam, por exemplo, que existem mais de 800 tanques na Líbia que não estão sob controle do governo líbio. Existem mais de 30 mil armas leves que estão dispersas pela Síria, além de 2.300 carros de combate equipados até com canhões antiaéreos ou metralhadoras. É uma situação, por exemplo, que parece, promete se repetir na Síria, onde algumas das potências ocidentais já estão, inclusive, armando os rebeldes por baixo do pano, por assim dizer, uma vez que não existe um mandato do Conselho de Segurança da ONU nem de outro organismo internacional para fazer essa ajuda militar e financeira aos rebeldes. É uma situação explosiva que vai permanecer durante muito tempo com consequências imprevisíveis no plano internacional. Flávia Guiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.